E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direto, meu nome é Matheus Plante e estamos aqui para mais um vídeo, mas estamos aqui para continuar o nosso modo carreira treinador, eu ia falar jogador, mas é treinador, modo carreira treinador com o Tottenham, que hoje é dia de finais, mano, hoje a gente joga a final da Europa League e a final da FA Cup, e logicamente que a gente vai tentar encaminhar o nosso título da Premier League também, então a gente vai ter duas partidinhas pela Premier League, que seria de suma importância a gente conseguir ganhar, porque a gente ganhando essas duas partidas, a gente se coloca numa posição muito boa de vantagem na primeira colocação, então... Cara, é concentração, hoje todo jogo que a gente vai jogar hoje é uma final, todo jogo é uma final, então vem comigo. Em resumo, é isso aqui que vocês estão vendo, tá? A gente vai começar jogando contra o Crystal Palace, certo? Pela Premier League, depois a gente vai ter o Liverpool, mano, um jogo fora de casa contra o Liverpool, o bagulho vai ser amarrado, depois a gente vai ter o Leeds pela final da FA Cup, e a gente termina o episódio de hoje podendo se consagrar campeão da Europa League. Na Premier League contra o Galatasaray, vale lembrar que o Galatasaray foi um dos times que ganhou da gente na fase de grupo, tá? É um dos times que conseguiu complicar a nossa vida, diga-se de passagem, então assim, não dá pra desmerecer os caras, tá ligado? Na Premier League, tamo bem, a gente tá em primeiro colocado com dois pontos de diferença do City, Arsenal e Aston Villa, só que a gente tem um jogo a menos, vale ressaltar, o Arsenal também tem um jogo a menos, mas... Pô, a gente tem que fazer a boa, tá ligado? A gente vai jogar contra o Crystal Palace, que tá aqui em 15º colocado, tá numa boa posição até, assim, meio de tabela, né, porque o Crystal Palace acho que tá tudo certo pra eles. Talvez os caras tenham jogado agora, vamos ver. Ó, tem dois times que tá com dois jogos à frente da gente, mano. O Aston Villa e o City estão com dois jogos na nossa frente, e eles estão só um ponto a mais, então, tipo assim, a gente ganhar agora, a gente passa os caras também. Nossa, os malucos estão com dois jogos na frente, ô louco, mano, que isso? Que calendário é esse? Ó como veio o Crystal Palace, ó, os últimos jogos dos caras, mano, os últimos três, se a gente pegar o recorde dos últimos três, é um empate e duas derrotas. Mas é aquele negócio, eu não vou desmerecer ninguém, porque tá ligado, né? Meu time adora perder pra um time desse aí. Bom, rapaziada, e lá vai nós, né, jogar contra o Crystal Palace em casa, precisando dessa vitória, três pontinhos pra gente, assim, é necessário, tá ligado? Tipo, não existe outra realidade em que a gente não ganha esses três pontos. Qualquer outro resultado pra nós é ruim, qualquer resultado pra gente é ruim. Então, bora lá? Sabe o que é ruim também? É ruim quando você assiste os vídeos aqui do canal e não deixa o like. Isso é ruim, mano! Então deixa o like aí, se inscreve no canal se não tá inscrito, ativa o sininho da notificação pra você não perder os próximos episódios. Outra parada que você pode fazer pra você não perder os próximos episódios é o seguinte, duas coisas que você pode fazer. Primeiro, se tornar membro, porque aí os membros recebem vídeo antecipado, então você vai receber o próximo episódio antes que todo mundo. Então, se perder, você não vai. Na verdade, você vai ganhar ele antes. Então, se torne membro aí, que você ajuda o meu canal também. Então, cara, além dos benefícios, você ainda me ajuda bastante. Queria agradecer todo mundo que faz parte dos membros aqui do canal. Outra coisa que você pode fazer é me seguir lá no meu WhatsApp, porque quando você me segue lá pelo WhatsApp, lá pelo canal que eu vou deixar aí pra você, você sempre recebe notificação quando eu soltar vídeo, porque eu mando pra você lá, mando o linkzinho e falo, rapaziada, sabe de novo? Vem assistir, então vale a pena. Então é isso, rapaziada. Vai ter tudo aí na descrição, é só você fazer a boa. Não, 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 sai daí! Nossa, o goleiro deu pesaça! Nossa, meu goleiro foi gigante agora, mano. Tá vendo, mano? É isso que eu tô falando, mano. Meu time adora se ferrar pra um time desse, ó. Ó lá. Meu time adora, mano. Meu time adora. Mizzica não, vilane. Mizzica não, vilane. Mizzica não, vilane. E dentro de casa, isso se nota ainda mais. É um time muito bem treinado. Isso, cara. Que timing desse maluco, hein? Esse zagueiro chegou. Vamos, CR7! Vamos! Isso! Cristiano Ronaldo! Sempre ele, né, mano? Agora no finalzinho o bichão tá decisivo. Pov, você é o CR7. Marcando com a camisa do Tottenham. I am here! Eu tô aqui, eu tô aqui! Tô? Será? Às vezes eu nem tô, hein? Às vezes eu tô falando que eu tô, mas às vezes eu nem tô. Às vezes. Bora. Ronaldo! Ah, o CR7 tava impedido, não. Ô, Bandeirinha! E se a gente combinar que é proibido dar impedimento pro Cristiano Ronaldo, hein? Ô, o Cristiano Ronaldo, ele tinha que estar acima das leis, né, mano? Eu acho que não deveria existir falta do Cristiano Ronaldo, impedimento do Cristiano Ronaldo. Ele tinha que estar acima da lei, mano. Ele tinha que estar livre pra poder fazer o que ele quisesse em campo. Eu acho isso. Eu acho. Não, 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 não. Obrigado, meu goleiro. Ô, Cristiano Ronaldo, assim, tá dando sufoco, mano. Acabou, né? Primeiro tempo aí, acabou. Um a zerinho. Nossa, mano, ele tá se segurando na sorte, bicho. Na sorte e no goleiro. Se não fosse o nosso goleiro, nós tava na broca, mano. Essa aqui é a true da true. Bora. Ih, caramba. Não. Nossa, boa, o Vander vem. Agora tá com os caras ainda. Meu goleiro, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Bissumar. Joga muito, Bissumar. Ó o Guióqueres. Nossa, mano. Os caras tão... Mano, o Crystal Palace tá me marcando muito bem, mano. É um dos times que mais tá melhor me marcando. Nunca vi isso. Recebe o som. Ai, caraca. Ô, na moral. Ô, os caras tão... Tão bem demais, mano, na marcação. Que isso, bichão? Mano, não tá dando, mano. Não tá dando. O Crystal Palace é um absurdo, mano. Como é que esses caras tão em 15º colocado? Contra-ataque, tô de olho. Meu Deus. Nossa Senhora. Tira daí, acabar, acabar. Uf, 13 pontinho. Mano, foi na sorte. Ó, na próxima Champions League eu tô, pelo menos. No G4 eu termino. E fazer uma temporada inesquecível. No G4 eu termino. Se eu não for campeão no G4 eu fiquei. Ronaldo continua a impressionar. A estrela do Tottenham lidera em assistência na Premier League nessa temporada. São 12 assistências em 13 partidas. Que isso. A gente segue em primeiro, mesmo com o jogo a menos. Com o jogo a menos a gente tá 2 pontos na frente. Do City, do Arsenal e do Aston Villa. Do Arsenal eu tenho... Com o Arsenal eu tô na mesma quantidade de jogos. Mas do City e do Aston Villa eu tô com um jogo a mais. Nossa, eu vou jogar o do Liverpool agora, né, mano? Nossa, mano. A chance de dar merda é gigante. Meu Deus do céu. Que zoado, mano. Que zoado. Mano, não vai dar certo isso aqui. Não vai dar certo. Eu tenho certeza, mano. Bom, rapaziada. Tá aí o time dos caras. Baita ativa. Até o banco dos caras é bom, mano. Os caras vêm de 3 vitórias seguidas. Ó, ó que alegria. Nossa, isso aqui é bom demais. Nossa. Meu time é esse aí. Eu vou trocar esse meu uniforme. Vou colocar meu uniforme branco. Mano, como assim? Como assim, jogo? Logo quanto livre, aí é sacanagem. Bora, rapaz. Ó. Enfio. Logo mais tem Liverpool e Tottenham ao vivo na EA Sports. Alô, alô, meu povo. Um grande abraço. Vamos nessa. Ao vivo do lendário Enfio. Enfio. Com um tempo aqui em Liverpool. Eu sou Gustavo Vilani. Vamos ter o prazer de contar todos os lances pra vocês ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. Foi louco, a bola. Mano, das vezes que eu encontrei o Liverpool não foi bom pra mim, não. Toma, Guioqueres! Vamos! Tamo ganhando. Calma, 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 calma. Calma, tem muita coisa pra acontecer nesse jogo aí ainda, calma. Que isso? Vai, vai pra ver o quê? Que conversa é essa, Caio Ribeiro? Ô, meu mano, Guioqueres foi decisivo agora, tá? Pra fazer esse gol, pra abrir o placar. Cristiano Ronaldo. Bom, Cristiano Ronaldo foi o Cristiano Ronaldo, né? Mais uma assistência pro homem. E o Guioqueres buscando a artilharia do campeonato, né? Ou pelo menos a vice artilharia, alguma coisa assim. Porque é porque também o Haaland meteu 30 gols na temporada, né? 28, alguma coisa assim. Ele vai terminar com 30 a mais essa temporada. Então, assim. Mano, se o Guioqueres estivesse aqui desde o começo, ele ia fazer mais gols do que o Haaland fácil. Ele ia fazer uns 40 gols só na PL. Só na PL. Mais um bolão pro Guioqueres. Eu podia ter esperado o Cristiano Ronaldo encostar um pouquinho, mas ter dado o passo pra ele, né? Luiz Dias, Luiz Dias. Olha o que você vai fazer. Cristiano Ronaldo! Pra fazer o segundo! Vamos! Mano, que passe do som e que gol do Cristiano Ronaldo, mano. O bichão foi centroavante. Ó! Não brinca em serviço. Caraca, que baita gol, meu mano, CR7. Você é o melhor. Você é literalmente o melhor. Ó o Guioqueres. Ó o Guioqueres. Tentei tirar muito do Alisson, tirei do gol também. Que situaçãozinha, hein, Guioqueres. Calma, amigo. Betancur. Guioqueres. Muito pra fora. Mas acabou o primeiro tempo 2x0. Ó o Guioqueres aí, ó. Meu mano, o Guioqueres tá querendo. Tá a querer, né? Guioqueres. Tá a querer. O Guioqueres tá bem no jogo. A vantagem é boa. Quero ver segunda etapa. Ô louco. Teve mudança no placar do Emirates Estêreo em Londres. Então, Guga, foi o primeiro gol do Crystal Palace. Agora tá empatado em 1x1. Com um minuto de jogo no segundo tempo. Ô louco. Aí eu entreguei a paçoca. Ô rapaziada, se a gente não desce mole pro Liverpool, hein. Se a gente não deixasse eles crescendo o jogo. Os caras tão a querer aqui, rapaziada. Alexander Arnold. E na casa do Arsenal teve gol. Mexeu o placar do Emirates. Guga, esse foi o terceiro dos Gunners. Ô louco. Os caras tão passando o carro no Crystal Palace. Eu sofri pra ganhar do Crystal Palace, mano. Então é só contra mim que o Crystal Palace joga, então. Contra os outros ele é... Ele é qualquer coisa. Aí contra o meu time ele vira o Barcelona. Tipo, não vai adiantar muito as trocas. Porque o jogo já tá nos 85, mas... Aos 38 minutos... Não sei se a bola vai sair até o final do jogo, mas... Não custa nada, né. Nossa, que bolão. Toma, Melzinho na chupeta. Pulsão. 3 a 0. E eu podia ter feito gol com o Gui Oqueres pra aumentar a artilharia dele, né. Mas... E depois, acho que até dava pra escolher quem ia fazer um gol. Não tinha como errar. Tinha... Ter como errar até tinha, mas... Eu preferi não errar. Tá ficando... Veio 3 a 0. Ai, 3 a 0. Olha lá. Canto alto à esquerda. Tá acabando o jogo. Última volta. Fim. Fim. Que bagulho. Com vitória do Tottenham. Baita vitória, hein. Tanto a vitória em si, quanto o placar são mais do que justos, Guilherme. Baita vitória. E construiu o resultado com autoridade. Isso aqui foi uma baita. Ô, na moral. Agora sim. Imbatível. Cruz conquista a vitória de número 50 na carreira com o Manager. Eu tenho 64 partidas, 50 vitórias, 8 empates e só 6 derrotas. Isso que é tática sólida. Comissão muito competente e cheia de estratégia. Obrigado, obrigado, obrigado. Sou gênio. Eu sou gênio. Ó, todo mundo com 36 partidas jogadas. Eu tô com 79 pontos. O Arsenal tá com 77. O Arsenal vem me perseguindo. Eu consegui abrir uma vantagem boa do City e contra o Aston Villa. Mas o Arsenal tá na minha bota, mano. Pelo amor de Deus, mano. O Arsenal, mano. Me larga, bicho. Ó, o Guilherme está empatado em gols com o Luiz Dias e com o Isaac, viu? Mais um golzinho aí do Guilherme. Ele passa, esse cara chega a terceiro colocado. Atrás do Evan Wilson, que tá com a quantidade... Olha lá, o Halen está com 30. Eu falei, mano, ele vai terminar a temporada com 30 a mais. Mas tudo bem. O foco agora é Leeds, que é a final da Carabao Cup. Da Carabao Cup não, da FA Cup. A Carabao Cup eu já ganhei. Isso aqui é outra coisa. Nossa, o Leeds vem de 5 jogos, 5 vitórias. Que isso, os malucos estão perfeitos, mano. Ô, louco. Não, mano. Aí não. Então os caras vão ser campeão, então. Bom, o time é esse. Vamos lá. Wembley Stadium. Partiu, vamos que vamos. Vamos buscar esse caneco aí. FA Cup. A grande final. A taça aí. Vem comigo na EA Sports. Tal da taça. Ó, apareceu o Vicários. Vicários ou é Vicários? Não sei. Então bora. Ô, já estou percebendo. Já estou percebendo que o meu time está na roda. No último jogo ele chegou a 50 vitórias na carreira. Parabéns para o professor. Parabéns mesmo. Só pensar em quanta gente sonha em trabalhar com futebol, mas não conseguem chegar ao nível mais alto. Tomara que essa... Olha só... Não, 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 não. Vicários! Defensaça! Meu goleiro é monstro. É Vicários. Vicários é se tivesse mais de um, né? Mas como ele é só um, é o Vicário. Ah, pela... Maluco. Não vou mais elogiar. Não vou mais elogiar ninguém, mano. Ô, o Leeds United está com o patrocínio da Red Bull. O Leeds foi comprado pela Red Bull? O que é isso? Ricardo Pereira... Ô, mano, e agora como é que eu... Eu não vou conseguir reaver esse resultado. Pô, contra o Liverpool nós jogamos tudo o que nós sabemos. Aí contra... Olha isso, mano. Aí o Leeds... Ah, mano. Esquece, esquece, esquece esse campeonato aí, mano. Parece que meus caras não sabem jogar, mano. Bola mais. Olha lá. Não dá, mano. Não dá. Não dá. Ai, merda. Se eu conseguisse fazer pelo menos um golzinho aqui ainda no primeiro tempo, já me facilitava a vida. Ô, louco. Maluco. Que isso? Não, olha esse Leeds, mano. Mano, em que mundo que o Leeds joga essa bola aí? Em que mundo que o Leeds joga esse futebol, mano? O Liverpool não joga essa bola e o Leeds joga? O Leeds toca na bola. Vamos em... Independente do que eu fizer em campo, o Leeds vai ganhar? Então era melhor nem ter entrado em campo. Era melhor... Ô, louco. Só pra campo pelo lado. Bola enfiada pra correr. O que que foi? Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível que eu tô vendo isso, mano. Diminuiu. Não sei nem se eu vou comemorar isso, mas... Sai fora, amigão. Fim de papo. Tudo da Copa tá garantido. Quero te ouvir, Caio. Temos um campeão. Quero ouvir nada, não. Sai fora. Ô, na moral, o FIFA roubou só um pouquinho pro Leeds, né? Meu time não conseguia... Mano, meu time não sabia mais jogar bola. Meu time não conseguia acertar passes. Meu time não conseguia correr atrás dos marcadores. Mano, até pra trocar de jogador que tava marcando. Sabe quando você troca a setinha que tá em cima da cabeça dos caras? Não tava rolando, tá ligado? Tava saindo tudo atrasado. No contra-ataque, meus jogadores não conseguiam correr atrás dos malucos. Parecia que os caras tavam, tipo, tudo com a perna amarrada. Bizarro, bizarro, bizarro. Uma das partidas mais bizarras que eu já vi, mano. O jogo tava me segurando, tava me amarrando, mano. Bom, agora o jogo é contra o Galatasaray. Se quanto o Leeds já não deu, imagina quanto o Galatasaray. Melhor já entregar essa taça pros caras já. É melhor. Bom, rapaziada. O time é sem segredo. O time que a gente já conhece. Vamos pra cima. E é isso. Partiu. Vamos que vamos. E bora. Enquanto o jogo tá entrando aí, o ritual de sempre, né? Com o começo lá pra carregar. Pega o carregador. Coloca só a carregar. E boa. Vamos. E bora, rapazinha. Quem será que ganha? O Galatasaray vai ganhar, né? Porque o FIFA vai roubar pros caras. Olha o som. Toma. Hoje tem? Ixi. Ia ser muito bizarro se você soubesse. KVB. Aí dá pra você apostar todo o seu dinheiro numa casa de aposta qualquer aí que você vai ficar milionário. Atenção, atenção. Tá na cara do gol. Tá na cara do gol. Som. Ele abre o marcador. Na decisão. Caraca, ídolo. Tá? Ídolo. Diferença pequena, mas importante demais. P.O.V. Você é o som. Brocano. Gol na final da Europa League. Não, que belo. Não, que belo. Quem foi desse passo pro som? Deve ter sido o Cristiano Ronaldo, né, mano? Um contra-ataque de cinema, mano. Bora, meu mano, o som. Meu mano, o som entende das coisas, cara. Ô, louco. Os caras tão marcando minha saída de bola aqui, mano. Ô, louco. Calma, deixa... Deixa eu em paz, amigo. Eu tentei forçar um passe pro Gui Oqueres ali, mas nem chegou. Ó, o Zinheim. Ô, Zinheim. O Zinpique? Ai, mano. Na moral, não erra a bola assim, não. Opa. Nossa. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Quase que o Gui Oqueres foi pra loucura ali. Quase que ele rouba a bola dentro do gol ali do goleiro. Ô, Zinheim. Ô, pior que esse Galatasaray tá com um timezinho bonitinho, né, mano? É Ozenheim, é Ziyech, é Mertens. Ô, louco. Como? Como que passa? Boa. Gui Oqueres tentou. Bola com a gente ainda. Impedido. Impedido. Bora. Segundo tempo. Ó o som, como vai. Ai. Mano, não chega a bola. Não chega pro Gui Oqueres, mano. Vamos ser e sete mais um da gente. Su... Ah, não. Não meteu. 2 a 0. Gol do sonho, gol do Cristiano Ronaldo. Do acidente do Gui Oqueres, pelo menos. Brinca não. O bichão é diferente, meu. É, aí quanto o Leeds eu não consegui jogar esse futebol, né? É impressionante isso, mano. Nossa, agora meu zagueiro foi gigante. Aí, os... Esses caras vão vir buscar. Aí eu vou começar a ficar chateado. Vou até fazer umas modificações aqui no time. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai, assim. Não, 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 não. Meu time. Toma. 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 Vocês vão vir buscar? Então, vem, vem cá. Vem pegar aqui. Vem pegar. Toma esse botadão logo. Agora eu quero ver. Agora que eu quero ver. Dava. Dava pra errar, mas eu preferi não. Não errar. 3 a 1. 3 a 1. Som. Som. Guioqueres. Agora, Guioqueres. Pra matar o jogo. Não é possível isso. A defesa fica com a bola. Arbitragem pede. Mais um minuto pra ser jogado. Acabou. Acabou. A gente conseguiu. A UF Europa League. A UF Europa League é nossa. Conseguimos, rapaziada. Mano, nós conseguimos ser campeão da Europa League, mano. No nosso primeiro ano, rapaziada. Eu fiz história. Eu literalmente fiz história, rapaziada. Quem que tá com a abraçadeira de capitão? Esqueci de ver. É o som, né? O som não saiu de campo. É ele que tá com a abraçadeira. Do ponto alto da festa, gente. Sorriso rasgado na cara de cada atleta. É, pra sempre, o UF Europa League, Caioba. É muita emoção, Vilani. É exaustão. Título inédito, né? É tudo isso e mais um pouco. Ó, o som merece, mano. O som merece muito. Tá aí a recompensa. É emoção que não acaba. Uma massa que é um lugar de destaque. Ó, 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 ó. Ó, vai subir. Toma! Sem dúvidas, um momento histórico pra esse elenco. A gente lançou a braba, rapazi. A braba. Uou! Justo. É, pra comemorar junto. Muito bacana. A torcida foi incrível, Vilani. Foi mesmo. Deu todo o apoio pra esse grupo chegar onde chegou. Então, é claro... A torcida é gigante. A torcida é gigante. Eu falei, mano, que eu ia fazer coisas com o Tottenham, mano. O Tottenham ia ser... O Tottenham já vai ser gigante. Foi a Europa League agora, tá? Depois é a Champions. Vocês querem entraram pra história. O Cristiano Ronaldo, gênio. Som, gênio. Guilherme, gênio. Vocês querem entraram pra história. Propósito de comandar a seleção. Qatar. Vou treinar o Qatar, não, mano. Sai daqui. Ó, dinheiro de premiação. Ganhou 8 milhões e 600 por ganhar a Europa League. Vai, então, mano. Tottenham Hotspur conquista o título da Europa League contra o Galatasaray. Incrível. Muito merecido. Era assim que tinha que ser. Que massa, mano. Que da hora, mano. Que da hora, mano. Ó, o artilheiro da Europa League saiu como o Fran Navarro com 10 gols. Dybala ficou em segundo. Cristiano Ronaldo ficou em terceiro. Com 8 gols. O Guilherme ficou com 8 também. Ah, ficou muita gente com 8 gols aqui. Doideira. Na assistência, o som foi o maior assistente com 8 assistências. Mano, o Guilherme está com 36 gols em 34 jogos e 19 assistências, mano. Primeira temporada dele, tá? Com o Tottenham. Cristiano Ronaldo com 25 gols e 18 assistências. Kluzevski com 20 gols e 16... Mano, o Cristiano Ronaldo fez mais gols e mais assistências que o Kluzevski em... Tipo, metade dos jogos, mano. Porque o Kluzevski jogou 65 e ele jogou só 30 jogos. E o som tem 17 gols e 26 assistências. 26 assistências é muita assistência. Diga-se de passagem. Bentancur tem 10 assistências. Nunca tinha reparado que o Bentancur fazia tanta assistência. De sumar 8 assistências. A Madison também. Mano, eu acho que eu deveria vender esse Madison aqui. Acho que a gente ia fazer uma grana, hein, mano. Porque eu quase não estou usando ele, né, mano. Nesse meu esquema de jogo não encaixa, né. Acabei comprando também esse Scherke aqui que não encaixa nesse time. A gente podia vender esses caras, mano. O jogo do mais caro do meu time é o Guilherme. Nossa, o Guilherme subiu 44% o valor de mercado dele. O Vicario aumentou 31% o valor de mercado dele. O Romero aumentou também. Basicamente todo mundo aqui aumentou, né, mano. Olha, esse maluco aumentou 47% o valor de mercado dele também. A participando de um time vencedor assim aumenta o valor de mercado mesmo. Olha o Cristiano Ronaldo. Não caiu e nem aumentou. Ficou aí na mesma aí. Tá bom. O jogador mais caro do meu time é o Guilherme. Que doideira, mano. Quem recebe o maior salário? Som, né. Mas eu acho que eu vou tentar vender esse Madison aqui, hein. Fazer um dinheiro. Esse Salomon aqui, ó. Ó, ele jogou contra a gente no coisa. Joga bem esse maluco. A gente podia trazer ele de volta pra jogar ele de ponta esquerda, né. A gente podia vender esse Torres aqui também. A gente comprou, mas a gente podia vender ele. E trazer esse Salomon aqui. Transformar ele em ponta esquerda. Tem 25 anos, né. 78 de over. Pra ficar na reserva tá bom. Esse cara aqui é um bom centroavante também, viu. Quando ele voltar eu vou querer aproveitar ele um pouco, mano. Cristiano Ronaldo daqui a pouco para aí também. A gente fica com Solanque, Guiocres e esse Vélez aqui. Que é um bom, bom centroavante. É, eu acho que eu vou fazer isso. Deixa eu colocar esse Madison aqui pra vender. Lista de transferência. Não sei se eu coloco esse Cherk pra vender também. Seria, eu não vou usar ele, né. Tem propostas. Ah, não tem não. Ué, lista de empréstimo. Coloca a lista de empréstimo, vai. Esse APA, eu não sei se ele tá desenvolvendo, se não tá. Esse Hunter aqui, eu também não sei se tá desenvolvendo, se não tá. Sei lá, mano. 100% recuperado em duas semanas. Volta já, já. Enfim, rapaziada. Próximo episódio a gente termina a Premier League. E aí eu acho que eu já vou começar a procurar alguns nomes pra contratação, tá ligado? Acho que eu vou começar já a olhar algumas coisas, separar alguns nomes, aceitar alguma proposta se aparecer. Enfim, próximo episódio a gente já vai começar a planejar um, né, esboçar um novo time. Porque na próxima temporada nós temos Champions League, né, tem a Supertaça da UEFA. Então tem muita coisa legal pra acontecer na próxima temporada. Então, eu acho interessante já começar a planejar isso, certo? A gente conseguiu conquistar a Europa League. Vamos tentar ganhar a PL. Então, estamos bem no campeonato. Falta duas rodadas aí pra terminar. Então, acho que dá pra gente conquistar esse título. Mas a gente só vai descobrir isso no próximo episódio, tá bom? Porque esse daqui, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. Se gostou, já sabe, deixa aquele like pra me ajudar. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Ativa o sininho pra você não perder os próximos episódios. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Matheus e eu... Fui. Eu sou o Matheus e eu sou o Matheus.